A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo não vos preocupeis com a vossa vida com o que havereis de comer ou beber Nem com o vosso corpo com o que havereis de vestir Afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida Só pelo fato de se preocupar com isso E por que ficais preocupados com a roupa Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã queimada no forno Não fará ele muito mais por vós? Gente de pouca fé Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir Os pagãos é que procuram essas coisas Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã terá suas preocupações Para cada dia bastam seus próprios problemas Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor, na sua sabedoria Toma comparações tiradas da própria natureza Que coisa linda, os pássaros que voam As plantas nos jardins, nas matas São criaturas de Deus E não se preocupam Vivem e vivem felizes, vivem bem O que nós podemos tirar da terra De uma forma justa, adequada Aquilo e só aquilo que precisarmos Para sermos vivos e bonitos, bonitas Deus não quer ninguém maltratado Deus não quer ninguém estranho, feio Nada Deus quer que todos vivam de uma forma digna Não é difícil perceber Quantas coisas supérfluas nós acumulamos por aí E aqui passamos à segunda reflexão Eu não tenho que me preocupar Com a roupa, a comida, a casa Preocupar-se É antes da hora esquentar a cabeça Digamos do nosso jeito Eu tenho sim que ocupar-me Viver do trabalho de minhas mãos Lutar para conseguir as coisas Cuidar da minha família Das minhas responsabilidades Cada um sabe o que deve fazer Segundo a própria vocação Quando você se preocupa Você não se ocupa bem E por isso Nosso Senhor diz A cada dia Basta a sua preocupação Cada dia Tem os seus próprios problemas Os seus cuidados Aprender a viver bem o momento presente Aprender a ser sim previdente Penso nos pais e mães de família Que me acompanham agora Mas Sem este afanar-se Cheio de ansiedade É o que estraga a vida das pessoas Estraga a vida do mundo É palavra de vida eterna